Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho uma notícia não tão boa para dar para vocês. A gente vai estar vendendo nossas ovelhas, pessoal. Olha elas aí. Infelizmente a gente vai ter que vender, porque aqui o sítio é pequeno. E aí minha mãe resolveu dividir logo e dar a herança de cada um. Aí coube, pessoal, duas tarefas de terra para cada pessoa. É um pedaço que não é muito pequeno, mas também não muito grande. Para a gente que gosta de plantar, fazer as nossas plantações e criar, realmente não dá. Porque além das duas ovelhas, a gente tem duas vacas e aí não dá. O espaço se torna muito pequeno. Mas a gente vai vender para uma pessoa que vai criar elas e vai estar botando elas para reproduzir. Porque aqui também a gente não tinha carneiro, entendeu? E aí a gente não ficou muito triste por conta disso, que vai ser uma pessoa que vai criar elas. Filó e cristal. Pessoal, eu também tenho algo para falar para vocês, uma sugestão. No caso, a gente colocou nomes nelas, né? Cristal e filó. E querendo ou não, com o passar do tempo, a gente vai criando sentimentos pelos animais, né? E aí agora a gente vai vender por essa questão. Mas a gente está muito triste pelo fato que a gente pegou, já amou a esses animais. Então, não é muito bom você colocar nomes. Se for um animal que você comprou para vender, não coloque nome. Essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Mas se for assim, para criar mesmo, no seu sítio, no seu terreno, aí se você quiser colocar nome, porque você vai ficar com ele, né? Vamos dizer assim, para sempre. Então, é bom colocar nome. Mas nesse caso, se for para venda, não coloque nome. Eu coloquei aqui e depois me arrependi, porque a gente criou sentimentos pelas ovelhas. Eu chamo de meninas, né? Minhas meninas. E aí a gente vai sentir muita falta dela. Mas, infelizmente, né, Gabriel? É. A gente vai ter que vender. Vou abrir aqui. É. São mansas, que nem você está vendo aí. Vocês que acompanham o nosso canal, viu como elas chegaram aqui, né? Tudo maltratada. Magrinha. Mas hoje, aí, como é que elas estão, ó? Bem cuidadas. Mas a pessoa que vai comprar também vai cuidar muito bem delas. E aí a gente está tirando para amarrar, porque mais tarde o rapaz que comprou vai vir buscar. E aí eu não vou estar filmando nesse momento, não. Viu, pessoal? Só estou filmando aqui para falar com vocês, porque vocês acompanham o nosso canal. E vai, né, perceber que a gente não vai mostrar mais elas, porque a gente vendeu. Está vendida, mas vai ser para uma pessoa que vai criar elas e colocar para reproduzir. Porque são as ovelhas muito bonitas, ó. Grandes. Então o rapaz gostou e vai colocar elas para reproduzir. Então essa é a dica, né, que eu tenho para dar para vocês. Se for um animal para venda, não coloque nome. Mas se for para você criar, né, para reproduzir, pode colocar nome. Elas são mansinhas. Aí, ó, pessoal. Essa foi a triste notícia que a gente tinha para dar a vocês hoje. Infelizmente, né? A gente vai ter que fazer isso. Gabriel, está muito sentido. Realmente, pessoal, as ovelhas vão fazer muita falta, porque já fazia parte da nossa rotina. Todos os dias de vir aqui, marrar elas, colocar no morão, limpar a casinha delas. Você via o cuidado que tínhamos com elas, certo? E aí, Gabriel veio hoje para ajudar a amarrar. Hoje não teve aula. E aí também foi uma maneira de se despedir das meninas Filô e Cristal. Mas, graças a Deus, que a pessoa que comprou vai cuidar muito bem também delas. Pessoal, é muito triste ter que vender elas, porque eu gosto muito delas. Mas, pessoal, infelizmente, tem que ser assim. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau! Tchau!